Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou dizer pra você tudo, exatamente tudo que eu tenho no meu Galaxy S21 Ultra. E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Fio Cassiano, caso você ainda não me conheça. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui eu falo sobre tecnologia, dicas, unboxing, gadgets e muita coisa legal. Com certeza você vai encontrar o conteúdo que te agrada. Tem uma playlist aqui embaixo, tem várias playlists aqui embaixo na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha lá. Tem vários links que vão te levar pra essas playlists e também tem a lista dos produtos que eu uso aqui no canal. Clicando lá, todos os links são patrocinados. Você vai estar ajudando aqui no crescimento do canal também. Beleza? Nunca te pedi nada, então dá uma olhadinha lá na descrição desse vídeo. Guys, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo, exatamente tudo que eu tenho aqui no meu Galaxy S22 Ultra. Já começando por essa skin maravilhosa, tá? Que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também, pra vocês colocarem aí, se vocês quiserem comprar aí e colocar no seu smartphone, tá? Não tem só pro Galaxy S22 Ultra, tem pra vários outros modelos. Tem pra iPhone, tem pra Android, enfim, S20, S21. Tem um outro modelo, eu não sei onde tá aqui, tá em algum lugar aqui, mas eu vou postar a foto lá no meu Instagram do outro modelo que eu tenho. Que assim que eu enjoar desse aqui, eu vou colocar, que ele é de mármore, é bem maneiro. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos pra aquele momento jabá rapidinho. E eu já volto com tudo que eu tenho no meu smartphone, no meu Galaxy S22 Ultra, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu quero te apresentar a Nomad. A Nomad é uma conta americana que você pode usar pra comprar produtos aqui nos Estados Unidos e em mais de 30 países. E com o cartão Nomad, você vai pagar taxas muito mais baixas do que se você utilizar o seu cartão de crédito internacional tradicional. E além disso, se você fizer a sua conta e colocar esse cupom aqui, FIO10, você vai ganhar 10 dólares de cashback na sua primeira transação. Então não perde tempo, clica no link que tá aqui embaixo na descrição, baixa o aplicativo na sua loja de aplicativos, seja iOS ou Android. Já faz a sua primeira transação e você já vai garantir seus 10 dólares. Não esquece de colocar o cupom FIO10, abre a sua conta agora mesmo e já garanta os seus 10 dólares de cashback. E bora pro vídeo. Então vamos lá, guys. Começando aqui, ó, já vou chegar pra cá, vou colocar a tela do celular aparecendo aqui pra ficar mais fácil pra vocês irem acompanhando. Essa daqui é a minha personalização, tá? Não tem nada demais, não tem muita coisa. Beleza? Eu uso a nova launcher. Normalmente eu uso a nova launcher ou a personalização ou a launcher padrão da Samsung. Mas pra esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a nova launcher porque tem algumas coisas bem legais que eu uso aqui. Beleza? Começando aqui pelo lado esquerdo. Lado esquerdo, como um belo carioca, com um bom carioquês esquerdo. Temos aqui o aplicativo do Oculus, que é o aplicativo Quest 2, né? O Quest VR, que em breve eu vou trazer vários vídeos, vários conteúdos de VR aqui pro canal também. Se você quer, deixa aqui embaixo nos comentários aí dizendo, ó, traz mais vídeo de VR, que eu vou trazer muito conteúdo legal, beleza? Metaverse e tudo mais, beleza? Logo embaixo nós temos aqui o Game Launcher, né? Eu vou mostrar pra vocês os jogos que eu tenho jogado ultimamente. Eu tenho jogado basicamente até a terceira fileira aqui, olha. Até a terceira fileira é o que eu tenho jogado, que é o Coin Master, o Apex Legends, que foi lançado hoje, inclusive. O Upland, que é pra você comprar terras no metaverso, comprar terrenos no metaverso. É muito legal. Esse Big Brother eu não comecei a jogar ele ainda, mas como ele tá recém-instalado, ele tá aqui. Esse Homescapes é legalzinho, eu botei ele. O NBA 2K Mobile, o Barrel Prime, Super Champions e o Black Desert eu não joguei ainda, mas como foram recém-instalados, ele tá aqui nessa lista. O Drones também, Drones 3 também. E basicamente é esse, cara. Não são exatamente na ordem, né? Vamos botar assim. Não está exatamente na ordem que eu tenho jogado, mas são esses aqui, alguns jogos aqui, ó. Eu tenho bastante jogo aqui, ó. Aqui embaixo tem o Call of Duty, que eu jogo pra caramba nos dois sentidos, né? Eu jogo muito tempo e eu jogo muito. Eu sou muito bom. Brincadeiras à parte. O Call of Duty e o Soccer Manager, que eu sou um técnico de um time, aí eu compro jogadores, negocio e tal, tudo mais. São os principais jogos aí que eu jogo, beleza? Então, voltando aqui, saindo daqui, ó, da parte dos jogos. Vamos aqui, ó. Agora vem a parte da dica, tá? Aqui, vocês estão vendo o terceiro íconezinho aqui, que é só o aplicativo do meu banco. Deixa eu ver aqui se está gravando. Beleza. Eu vou ser bem mais chatinho, né? Eu vou perturbar um pouquinho mais aqui, ó. Vou pegar a minha S Pen e vou mostrar aqui pra vocês. Beleza? Então, ó, aqui vocês estão vendo que tem o aplicativo do banco, né? Tem um aplicativinho aí do banco, que é o Bank of America, que é o meu banco principal aqui nos Estados Unidos. Tá? Quando eu seleciono aqui, ó, quando eu arrasto pra cima a pasta, aí ele abre vários aplicativos. Isso aqui é uma pasta que ele abre vários aplicativos. Aí, no caso aqui, tem o banco, o aplicativo do banco, tem o do 7-Eleven, tem o Upside, que é um aplicativo que me dá cashbacks quando eu abasteço. Tem o Miles também, que é um outro aplicativo de cashback. Samsung Pay, Shop Samsung, YouSend, que é o aplicativo que eu mando dinheiro pro Brasil. O Rewards, Paypal, Crypto.com, que é onde eu gerencio as minhas criptomoedas. O Cash App, que ele é como se fosse um Pix, né? Serve como pra você receber dinheiro aqui nos Estados Unidos. E o meu aplicativo do Nubank. Beleza? Na parte de baixo, no link de baixo aqui, ó, deixa eu marcar aqui de novo. Deixa eu só mudar a corzinha aqui, vou botar o vermelhinho agora. Essa daqui é a minha pasta de aplicativos do Google, né? São aplicativos do Google. Já me embolando aqui, ó. Basicamente aqui tem o Google Chrome, Play Store, Gmail, Google Buscador, Google Fotos, o Keep Notes, Docs, Drive, Podcast, Google Stadia, Sheets, que é planilha, né? E o Google Files, beleza? Essa daqui são os meus aplicativos do Google. Esse daqui de baixo aqui, olha, esse aqui, ó, é o aplicativo do Hotmart, né? Eu tenho alguns cursos que eu assisto, né? Que eu tô sempre buscando aprender mais. Então tá aí o Hotmart. Aqui embaixo é o próprio discador. Aqui, olha, pra gente não se perder, esse aqui é o aplicativo de agenda, né? Normal. O logo embaixo é o tradutor, né? Porque eu não sou ainda fluente em inglês, mas tô no caminho, mas eu sempre uso o tradutor. Tem o Twitter. Se eu arrastar o Twitter, aqui, ó. Se eu arrastar o Twitterzinho aqui, eu abro outra pasta, que são algumas redes sociais que eu uso, né? Que é o Twitter, o Plus, que ele é um cliente do Telegram, tá? Facebook, o Google Duo, o Business Switch, que é um switch de aplicativos do Facebook, e também o TikTok. Todos eles estão aqui embaixo pra você me seguir lá e me acompanhar, beleza? Não se esquece. Então vamos lá, continuando aqui. A câmera parou de gravar, eu não sei o que aconteceu, mas não importa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna aqui, nós temos o aplicativo do Mapas, né? O Google Maps. Logo embaixo o aplicativo da Alexa, do Echo Dot, né? Que eu controlo toda a minha casa, todo o meu estúdio aqui, tudo pela Alexa. Inclusive, ela se pronunciou ali. Temos aqui o Memoryed, que é um aplicativo de notas, né? Que eu posso botar notas, posso organizar a minha vida, criar objetivos e tudo mais. Mas é um aplicativo bem legal. Logo embaixo nós temos aqui, ó. Deixa eu marcar na canetinha aqui pra gente não se perder. Logo aqui embaixo nós temos o Trello, que também é um aplicativo que eu uso pra organizar os vídeos aqui do canal, quando eu vou postar, o que que eu vou postar e tudo mais. Logo abaixo temos o aplicativo do YouTube, só que isso aqui também é uma pasta. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui também é uma pasta. É um pouquinho difícil às vezes de abrir esse negócio de pasta aqui, mas funcionou. Pronto, agora foi. Temos aqui o YouTube, o YouTube Studio, que é um aplicativo que eu uso pra gerenciar o meu canal, os canais que eu gerencio, que eu trabalho. O VideoIQ, que também é um aplicativo pra trabalhar com o YouTube. E o TubeBuddy, tá? São aplicativos que eu uso para o YouTube. Aqui na quinta coluna, na última coluna aqui, a gente tem o Members, Samsung Members, que é onde eu pego informações, tem um fórum da própria Samsung, é onde eu me inscrevo pra ser testador beta de versões e tal, tudo mais. Esse daqui é um aplicativo de finanças, né? Não vou abrir ele aqui, senão vocês vão ver minha vida toda, minha finança todinha aqui. Não que eu tenha muito dinheiro, né? Mas não é legal abrir assim. Logo embaixo, deixa eu marcar aqui, ó, pra gente não se perder. Logo embaixo tem um aplicativo dessa câmera que eu tô usando, que é uma Canon M50, beleza? Temos aqui também, eu uso pra controlar ela, eu dou play, stop. No caso aqui, nesse momento, eu estou usando o Note, né? Como telinha, né? Pra ver aqui o que eu tô gravando, né? Tudo mais. Logo embaixo, a galeria, o Game Launcher de novo. Não sei por que ele tá aqui duas vezes, mas é o Game Launcher novamente. E o aplicativo da câmera. Então vamos lá agora nas minhas configurações. Como que eu configuro o meu Galaxy S22 Ultra. Vamos lá. Sons e vibrações. Tá, aqui ó. Notificações. É uma coisa legal. Eu coloco, pra ele aparecer só uma pílulazinha, tá? Tem como você colocar, pra ele aparecer detalhado, né? Por exemplo, se você recebe uma mensagem, você já aparece já a notificação, mas eu deixo aqui somente o Brief. Na verdade, eu nem notificação recebo, porque o meu smartphone, ele fica o tempo todo no modo não perturbe. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, vou mostrar pra vocês. Eu fico o tempo todo aqui no modo não perturbe. Aqui ó, esse modozinho aqui. Cadê a caneta? Cadê a canetinha? Ele não vai rabiscar aqui. Mas enfim. É isso aí. O modo não perturbe, o meu fica ligado direto. Se você puder, a tua produtividade vai subir absurdamente. Vai aumentar absurdamente. Tá? Então, eu não uso notificações. Tá? Mas essa daqui é uma dica já que eu mostro pra vocês. Aí você fala assim, pô, mas se eu botar pra não perturbe, eu não vou receber chamadas. Aqui na configuração do não perturbe, você tem as exceções. Você coloca aqui, ó. Call, Message e Conversation. No caso, é chamadas, mensagens e conversações de aplicativos de mensagem, né? E você pode escolher algumas, algumas chamadas. Por exemplo, eu boto aqui em Calls, eu posso colocar meus contatos somente, meus favoritos somente, ou então, nenhuma. No meu caso aqui, eu botei nenhuma pra ninguém mexer o saco. A verdade é essa. Se a pessoa me ligar três vezes, aí eu vou receber a ligação. Mensagens nenhuma e Conversations também nenhuma. Beleza? As conversações também nenhuma. Alarmes e atualizações. E o único aplicativo que eu deixei aqui pra receber notificação é o YouTube Studio. Porque você vai encher esse vídeo aqui de comentário e eu vou responder todos eles. porque aí só as notificações do YouTube Studio que aparecem pra mim aqui. Beleza? Nas opções avançadas aqui, eu boto pra aparecer somente três íconezinhos aqui na parte de cima, né? Deixa eu ver se vai aqui, ó. Nessa partezinha de cima aqui, eu boto pra aparecer só três íconezinhos pra não ficar um monte de íconezinho ali. Eu também não gosto. Boto pra exibir a porcentagem da bateria e as notificações de Bubble que é aquelas bolinhas ali. Beleza? Então vamos lá. Aqui das notificações é isso. Display. Vamos lá. Display eu uso o modo Dark, né? Como vocês estão vendo. Deixo tudo desligado aqui. Brilho adaptivo, brilho extra, conforto de visão também. No Moodness, nos Moodness, né? Aqui no Hertz, né? No caso, eu deixo o meu com 120 Hertz. Eu deixo aqui no adaptivo que ele vai de 10 ou 1, se eu não me engano. Vai de 1 Hertz até 120 Hertz. Isso daí até economiza a bateria também. Ajuda bastante. Beleza? No meu modo de tela eu deixo no vívido. Resolução WQHD, né? Eu já deixo no máximo. Screen Time Out 10 minutos pra ficar bastante tempo com a tela ligada ali se eu precisar. Wallpaper tema eu uso o tema normal. Aqui na Lock Screen eu uso o Lock Star, né? Do Good Lock. Já fica aqui já personalizado do meu jeito aqui, ó. Lock Star. Já fica aqui, né? Bonitinho, do jeito que eu quero e tal. Vamos lá. Pro próximo item aqui. Desbloqueio. Eu uso somente o de impressão digital e o de padrão, tá? Esse daí é o que eu uso. Mas aqui tá tudo em inglês, mas eu vou traduzindo pra vocês. Esse Link to Windows aqui é uma função bastante legal. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando. Por exemplo, se eu fizer um Ctrl C no computador, eu consigo colar o que eu copiei aqui. Tem várias integrações que eu consigo fazer com o computador, com essa opção do Link to Windows ativada. chamada e texto em outros devices, no caso, se eu tiver um outro aparelho linkado à minha conta da Samsung, eu vou conseguir receber mensagens e chamadas em outro. Continuar aplicativos em outros aplicativos, continuar apps em outros devices, no caso, continuar aplicativos em outros dispositivos. Por exemplo, se eu abrir o Notas, por exemplo, a mesma nota que eu fiz aqui, se eu tiver a mesma conta aqui no Galaxy Note, vai ser a mesma coisa. Vai continuar um no outro. A Samsung Dex, você já sabe o que é, transforma o telefone num PC, praticamente, num computador. Aqui no Labs, eu deixo o Multi Window para todos os aplicativos, eu deixo isso aqui ativado e, deixa eu ver aqui, Motion e Gestures, eu deixo tudo ativado, só esse Liftwake aqui que é o levantar para acordar, quer dizer, é, levantar para acordar ele não estava ativado, não sei porquê, mas tudo bem. Beleza? Vamos ver mais aqui o que? Basicamente é isso, eu deixo aqui, olha, o Developer Options, que é o modo de desenvolvedor, eu deixo o meu aqui ativado também. Vindo aqui para os outros aplicativos, eu vou dar uma passada bem rápida, pelos que eu lembrar, olha, saí voltando aqui, na verdade, eu esqueci, tem a outra tela aqui, na verdade não tem nada, só tem só o Storage e a minha memória aqui embaixo, tá? Voltando aqui para o lado, arrastando para o outro lado, tem o, tem esse Google Notícias aqui, né, para ver notícias e tudo mais, basicamente é isso, esse papel de parede é uma foto linda, maravilhosa do meu brother, Igor Elau, tá? carioca, mora no Rio de Janeiro, faz excelente fotos com o smartphone e essa foto, cara, mano, todo o respeito por essa foto aí, tá? Eu vou pedir a ele autorização para distribuir essa foto, para botar o link nela aqui embaixo, mas se ele autorizar, eu vou colocar aqui embaixo, beleza? Mas o que? Meu widget aqui na tela mesmo, na tela inicial, é um widget nativo do Samsung, né, nativo do Google, na verdade, que tem os dois horários de Lisboa, Portugal e daqui de Orlando, mas o que? Outros aplicativos, ó, 12 Minutos é um aplicativo de audiobook, 17 Track é de traqueamento de localização de encomendas, 2 Player Game é jogo, o 7-Eleven aqui, esse 7-Eleven e o 7-Now são aplicativos do posto de gasolina daqui, cara, é muito aplicativo, eu não vou falar todos, sinceramente, não tem condição de falar todos, são muitos aplicativos, tá? Mas vamos dar uma passadinha rápida aqui, de baixo para cima, YouTube Studio, Zed, que é de papel de parede, Zoom para reunião, Zoomerang é editor de... editor de vídeo, é... Be Maniac ou Better Maniac é para baixar aplicativos em versão beta, YouTube Music, YouTube Download, e o link é da minha... da minha tomada ali, que é tomada inteligente, é... Yellow Line é... pacote de ícones, cara, é muita coisa, WordPress, KWGT, Wise, Wild Rift, isso aqui é uma watch face para o telefone, para o relógio, quer dizer, o Westlake é do meu banco, o Emo é das minhas tomadas, Dietas é do meu personal trainer, o Eargestory é outro aplicativo que eu já dei dica desse aplicativo para o relógio, o UAU é posto de gasolina, o Warplane é jogo, o Walmart é mercado, o UAU Vista, o UAU C, o Wallpaper Game, o Wallpaper Engine, o UAUX Wallpaper, é tudo aplicativo de Wallpapers, Volume Style, é para personalizar o volume, o Voalá é edição de foto, VN é editor de vídeo, o VLO é editor de vídeo, o vídeo que eu já falei, o Vídeo Elepo eu já falei, quer dizer, editor de vídeo também, o Player de Vídeo da Samsung, KWGT Vanilla, e o Sand eu já falei, o SAP que o SAP Florencia são watch faces, enfim, cara, é muita coisa, eu não vou falar todos eles aqui, mas eu vou dando uma passada aqui, vocês vão vendo quais os aplicativos que eu tenho, cara, tem muito aplicativo, tá, tem bastante aplicativo aqui, e vocês fiquem à vontade aí para ver quais os aplicativos que eu tenho, cara, é muita coisa, aqui ó, já rodei para caramba e estou na letra N ainda, no caso de baixo para cima, e por aí vai, beleza? Vídeozinho completo aí, mostrando tudo, personalização, mostrando detalhes, mostrando tudo que eu tenho no meu smartphone, se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão maneiro que fortalece para caramba na divulgação aqui do canal, preciso da sua ajuda para chegar a 100 mil inscritos, tá, tá chegando, tá devagarzinho, aos pouquinhos a gente está chegando, então bota aí na, se você assistiu esse vídeo até o final, bota aí ó, fio rumo aos 100k, beleza? Coloca aí nos comentários para eu saber que você assistiu esse vídeo até agora, valeu galera, tamo junto, eu vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!